E, e, bué Aí, meta a cor Meta a cor, vai Suba Ele não, 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 não arranca o dano dele, cara Caralho Toma Toma, que dá pra tu não, parceiro Aqui é o trem, parceiro Toma E aí, meus cria, eu tô aí com o combozinho de Falcon Muito insano, moleque Vocês pediram aí no comentário, eu trouxe Pra quem subestimua Falcon, aí ela é boa pro PVP sim Tá, melhor que barreira Barreira ou fal Barreira mesmo que barreira A idiota, a barreira é uma idiota E se você ver uma asa saindo aqui das minhas costas Você tem que deixar o like e se inscrever, velho Oh my god Olha essa que asa bonitinha, né Não, muito feia, mano Acertou Mano, então se liga, se liga nesse cumbinho aqui, meu parceiro Ó, 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 ó É gravizão Tá alegre? Tá, basicamente é isso Já se foi o disco voador O combo é esse, rapaz Até o pudim tá aqui, ó Vê, pudim, qual foi? Vá, na GG, né, meu cria? Tão junto Agora vamos lá PVPzinho dos cria Bora, 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 bora Eita Eita, misericórdia Eu não sei, pega longe, hein Meu amigo Sai meio tombado aqui, ó Eita, toma Peguei, peguei, peguei Opa Arranquei 7 mil de dano com o ciborgue, tá Ciborgueinha Mas o ciborguezinho também arrancou muito dano meu, filho Aí, ó Ó minha vida já Ativar o V3 pode, V3 Humano V3 pode, rapaziada Eita, se jogou Nossa, não consegui Tomei uma barreirada ali Eu tomei uma barreirada ali Enfim, cê é louco Peguei Oxa Caraca Deu ruim aqui, hein Deu ruim, deu ruim Tá, beleza Vamos matar ela com o V Vamos matar ela com o V Vzinho da Falcon Calma, não foi com o V Mas pode ser com o outro Uta, quase, hein Peguei Aê Conseguimos Mandamos o Czinho da Falcon Jogamos ela de cabeça no chão E depois mandamos o Z do God Uma GG Tem um cara me atacando aqui Igual um doido, né Então tá Então vamos acabar com ele, então Olha Tá chegando muito perto de mim, mano Você não sabe qual é o meu nome, não? Meu nome na escola Eita Meu nome na escola Calma, calma Falei errado, falei errado Meu nome não é esse, não Meu nome na escola é João Pé de Feijão Sabe por que meu João Pé de Feijão? Porque quando alguém me bate assim, ó Eu faço de tudo pra matar ele Amassar ele, tá ligado? Entendeu? Ai, ativou na hora Ativou o... Ele ia tomar um hit killzinho aqui Mas ele ativou o fish dele, né Nossa, não consegui Vou matar ele com qual? Qual eu mato? Cadê ele? Vai correr, será? Ele vai correr? Não vai correr, não Vai correr? Peguei Ah, morreu com o C Voltou, ele voltou O homem veio Toma Ih, vai tomar o combinho Vai tomar ele Não vou continuar Porque ele ativou o fish Vou pegar ele na próxima Tira Tá, beleza Aí, agora vai Agora vai Aí, peguei ele Agora vai Ai, 12k E ele não morreu Mano, é porque Sabe o que? O X não pegou Tava muito longe O V parou muito longe O V, tá ligado? Mas esse cara aqui vai morrer Provavelmente Eita Vai ativar o fish Esqueci que ele tem fish, né? Por isso que eu não posso ficar brincando, né? Olha Ativou o fish Mas já acabou Meu Deus Ô, isso aí eu não gostei não, hein? Achei sem lógica Toma Morra Vai Pê V, pezei com o cara de ice aqui Naquele jeitão todo Tá ligado, né? Meu pitch Calma Mantenha sua paciência Mantenha sua paciência Não precisa ficar Ativando o gelinho agora Que lag, meu Deus Oxi Você vê o que eu passo aqui, ó Nos lag, rapaziada Pra mandar os combinhos Ah Fer 99 Joga muito mais Claro Lá não tem lag Se não tivesse lag aqui Eu já tinha mandado o combo nesse cara Tava morto já Essas horas Medi a paridade O cara estaria morto aqui, ó Ó Aí, ó Ó Ó Ó Ó Que doideira Que absurdo Olha aí, eu peguei o cara Ele nem tava no lugar onde eu peguei ele, tá ligado? Nem tava Oxi Só pra vocês terem uma noção do que tá acontecendo aqui diante dos seus olhos, né? Dos nossos olhos, né? Que não é só dos nossos olhos, não É dos nossos Aqui Parou Não quer se mexer o boneco Matar Matar Sem muita Pincudainha Peguei Eu peguei o cara E não sabia Mano Eu vou matar o cara no lag aqui sem querer, cara Pelo amor de Deus, cara Ó E aí? Caraca, mano Pelo amor de Deus Foi Tá, vou jogar com o Derek aqui Agora ele é Ice, rapaziada Vamos tentar mandar o combi nele aqui de primeira Aqui, ó Joguei Não funcionou Tem que tomar cuidado com ele congelando aqui, ó Ó Vou pra perto dele aqui, ó Aí, ó Pronto Ele já congelou Agora a gente pode dar aquela ruxada sem medo de ser congelado, entendeu? Aí, pegamos Tentar mandar o combo aqui Vai ter O combo vai ser meio ao contrário É, não teve como porque ele ativou o Fishman, tá ligado? Ó, já deve ter carregado já o Ó, carregou e ele usou Não era pra ter usado agora Tem que ter paciência na hora de usar seu combo, meu cria Peguei Consegui Consegui pegar no alto E ainda lançar o Z do God 1, mano GG Vamos lá, vamos lá Mais uma com o Enel Dessa vez eu vou tentar mandar um Os ataquesinho da Falcon, tá ligado? O bagulho pega Pega longe mesmo, hein? Beleza Deixa eu ativar aqui o Hack do Observas Tá Vou jogar pra cá O que ele vai passar aqui? Passou Ele passou desviando Então já arrancamos um pouquinho de Que coisa dele Ó Tô 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 conseguindo mandar o bagulho toda hora Ai, só faltou o X pra gente Amassar Joga pra cá Aí ele vai ser pego Ai, como é Como não Como não foi pego naquela ali? Ele vai subir agora Subiu Pegamos Ah, se não fosse essa árvore Tá vendo, mano? Essa árvore do caralho, meu irmão Tô nervoso Com essa árvore que me atrapalha Toda vez no meu PVP Ela me atrapalha, cara Cara, se você não gosta de mim Você resolve com Blocas e Fruits, tá ligado? Fala pra ele te tirar daqui Que eu sempre bato em você Sem querer Mas tu também Me atrapalha toda hora, pô Mano Tá achando que isso aqui é o quê? Virou bagunça agora, cara? Ai Nossa Usei Usei o meu Ai, ai, ai Usei o meu coisa na hora errada, cara Quase que eu morro aqui agora, hein Ah, peguei, peguei, peguei Não, esse aqui não vai longe, não, cara Tá, o cara tá sem vida já Beleza Aê Pegamos Aê Conseguimos Aê GG, pô GG Ih, caraca Chegou um Meu Deus do céu Chegou um Fish V4 Meu Deus Calma aí Eu tô muito lento, cara Meu Deus do fish V4 Me deixou muito lento Caraca Que roubo Eu tô muito lento Meu Deus Vale isso não, moleque Capiroto, velho Olha isso Sai de perto de mim, moleque Caraca Mas eu vou te amassar Tá, nem aí não Meu Deus do que tá acontecendo Eu tô muito lento Vai raça V4 Carrega logo Senão eu vou morrer Eu vou tomar um pau Isso Ah Caraca Foi ele não Cadê o doidão da raça V4 É esse cara aqui, ó Salvei, parceiro Cadê ele? É esse aqui É esse aqui, ó É É É, bue Aí, me atacou Me atacou Vai Suba Ele não 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 Caralho Toma Toma Que dá pra tu não, parceiro Aqui é o trem, parceiro Toma Ah Ai, calica Ai, ai Ih, pode deixar ele matar o cara ali não, né Pode deixar não, né Pode deixar ele matar o cara ali não, né Pode deixar ele não, né Eita, garaje Peguei Não tenho o que fazer Acabou, meu Minha raça V4 Já era Tomou no combo Itkill Já era Esse cara de raça V4 Veio e se lascou todo Tá, e pra finalizar o vídeo aí, rapaziada Amassando aí um fiche E é isso Daquele jeito com o Big Falcon Um beijo para todos Continua vendo o canal aí Deixe like, se inscreve Próxima fruta, comenta É nóis Um beijo